Conhecida por ser a eterna viúva de John Lennon, Yoko Ono apresentou à imprensa nesta terça-feira em São Paulo a exposição Yoko Ono, uma retrospectiva, que será inaugurada no sábado 10 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil. Versão ampliada de uma amostra que passou pela Noruega, a exposição traz mais de 80 trabalhos da artista, nativa desde a década de 60 em movimentos de vanguarda. São fotos, esculturas em bronze, filmes e obras de arte conceitual, como ceiling painting, trabalho que chamou a atenção de Lennon pela primeira vez. Apesar desse lado da artista ser pouco conhecido pelo público, Yoko disse que essa situação vem mudando nos últimos anos. foi muito tempo e eu estou muito feliz que ainda estou vivo, para ver isso. Cada vez que eu faço algo, quando eu faço algo, quando eu faço trabalho, eu penso, por que eu vou lá? Por que eu vou lá? E eu penso sobre isso todo o tempo. E aí eu vou lá e faço a apresentação. Política e questões sociais sempre fizeram parte das obras de Yoko, com destaque especial para a paz, defendida com afinco ao lado de Lennon no final dos anos 60. Sim, sim, a paz é uma coisa muito importante para minha vida, de certa forma. É uma coisa muito estranha, mas porque eu estava em Japão quando a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, e foi muito, muito difícil para mim, mesmo quando eu era jovem. E então eu sempre me lembro disso, e eu realmente acho que a paz não é necessário. Além da exposição, que será exibida no CCBB até fevereiro de 2008, Yoko também vai apresentar no Teatro Municipal de São Paulo uma performance inédita, combinando música e cenas de sua vida. A performance, o conceito? Bom, se eu pudesse explicar, então eu não tenho que informar, sabe? Você tem que vir e ver. Muito obrigada por me invitar aqui, e eu estou muito honrada de estar aqui no Brasil. Eu realmente gostei da ideia, especialmente de estar em São Paulo, porque, como eu disse antes, é uma cidade que eu sonhou sobre. E eu espero que vocês tenham gostado, e eu muito gostei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.